A Bypac você já conhece, né? Tem sempre o melhor preço e muita variedade. E agora, de cara nova. Sim, olha só, gente. Aqui você encontra tudo o que precisa para o seu restaurante, lanchonete, padaria, supermercado, até para a sua casa. Aproveita e seja um seguidor. Retire aqui na loja e economize sempre. Tem convite, né, Sil? Claro, queremos te fazer um convite. Visite nosso showroom. São mais de 6 mil itens à sua disposição, com a vantagem de que aqui na Bypac você pode tocar os produtos, sentir a textura, ter a certeza de que está levando muita qualidade. Final de ano chegando, não pode faltar as nossas assadeiras de alumínio. Temos vários tamanhos e formatos para deixar o seu prato muito mais moderno. É isso mesmo. E para o seu delivery, eles trabalham com uma completa linha de isopor que vale muito a pena você conferir. Aliás, Cozinha Oriental é uma das mais amadas pelo brasileiro, né, Sil? E aqui na Bypac tem uma linha completa. Diversas opções para aproveitar e turbinar o seu estabelecimento. Agora, boleiras, presta atenção. Olha a variedade de embalagens para você que faz bolos, tortas, pudim, mini bolo e doces em geral. É muita coisa. Hum, que delícia! Agora o desafio Bypac. Preço menor você não vai encontrar. Desafio Bypac, aí você já sabe, é o barato? Mais barato ainda. O desafio vai para o copo total plástico, 180 ml, com 2.500 unidades, só 114 reais. Bobina picotada acima de 50 quilos, só 16,30. É isso mesmo? Você não ouviu errado, não. Só 16,30 o quilo. Aceite o nosso convite. Venha conhecer o showroom da Bypac. Agora, de cara nova. Aqui você pode pegar os produtos, sentir a textura, conhecer a qualidade. Uma linha completa de isopor, plástico, pet, papel, além de descartáveis e biodegradáveis. Seja um seguidor, retire aqui na loja e economize sempre. Ou, se preferir, consulte os preços para entrega. É muita coisa. Aproveita agora de cara nova. Melhor ainda. E o nome é fácil. By de comprar. E pack de embalagens. É Bypac. Vem.